Olá gente querido, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Diozinha. Voltei aqui pra gravar mais um vídeo. Gente, hoje eu venho com uma receitinha deliciosa. Vou fazer um pão de tapioca com farinha de arroz. É tudo de bom pra tomar aquele cafézinho da manhã, lanchezinho da tarde. Gente, saudável, delicioso. Então pra tá fazendo esse pãozinho, ó, eu tenho aqui dois ovos. Aí eu vou tá usando, ó, 50 ml de óleo. Pode ser azeite também, tá? Pode trocar o óleo pro azeite. Aqui eu tenho 100 ml de leite. Se caso, precisa, eu uso mais um pouquinho, tá? Agora eu vou misturar bem aqui. Os ovos. Pronto. Aqui, pra dar um saborzinho, eu tenho uma colher de sopa de queijo. Queijo, vai lá. Tô usando o queijo mino, mas pode ser o parmesão. Só é a gosto, tá? Eu vou colocar aqui, é... Ó, uma colherzinha bem pequenininha, tipo uma pitadinha de sopa, mas aí é a gosto. Agora vamos tá colocando a tapioca, aquela é a tapioca hidratada, tá? De fazer a tapioquinha mesmo. É duas xícara. É duas xícaras. A minha xícara é de 200 ml, então duas xícaras tapioca. Ó, uma xícara de farinha de arroz. Que a farinha de arroz pode ser substituída também por aveia, aquela aveia fina, tá? Agora vamos bater bem aqui. Vamos, querido. O ponto aqui não precisou de pôr mais nele, foi só o 100 ml mesmo. Agora vamos tá colocando uma colher de fermento, uma colher de sopa. Saiu meio arraso. Agora é só misturar bem aqui. Tá bom, querido? Ela ficou prontinha. Agora eu já untei essa forminha de pão aqui, eu passei margarina e pão virei pra entre. Vamos tá colocando pra levar pra assar. O pão já tá pré-aquecendo a 180 graus. Ele leva mais ou menos de 30, não, de 35 a 40 minutos, dependendo do forno pra assar. Então tá, meus queridos, já eu volto com o nosso pãozinho prontinho. Vamos, queridos, nosso pãozinho de tapioca ficou prontinho. Ele não ficou nem 35, ficou 33 minutos no meu forno. O forno é bem potente. Olha que maravilha. Ainda tá quente. Vou desenformar aqui. Opa. Ai, que céu, tá bem quentinha ainda. Hum. Que maravilha. Deixa eu cortar aqui. Pra vocês verem. Olha, isso aí é uma fumaça. Gente, tá bem quente. Tá bem quentinha, mas eu já quero terminar o vídeo. Ó, com a manteiguinha. Gente, a manteiga na geladeira fica duro, empedrada, né? Ó, com a manteiga na geladeira fica duro, empedrada, fica duro, empedrada, aqui o tanque fofinho, olha. Gente, olha a fofura. Ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Mas isso aqui é muito bom. Saiu até tortinho, tava tão quente, ó. Cortei até torto. É que... Gente, vocês não sabem o tanto que é bom. Então tá, meus queridos. Essa é a minha receitinha de hoje. Esse delicioso pãozinho de tapioca. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. A gente não sabe se vê meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça, tá? De deixar o like, inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Tchau.